Olá, boa tarde! Tudo bem, Mauro? Graças a Deus! E aí, Gisele? Como é que estamos nessa quarta-feira, meião de semana? Animada. Tem muita notícia no nosso bloco, mas antes, os nossos abraços para o Raul e para o Ronaldo, lá de Rio Acima. Também para um casal muito querido, Ana Maria e Mércio. E outro casal querido, Andréia e Gustavo Ramos. Um beijão para vocês, gente. Parente teu? Meu irmão. Meu irmão e minha cunhada. Um abraço para vocês. Obrigado pelo carinho aí. Isso aí. Vamos começar então, Mauro? Porque a Federação Mineira de Futebol não admite, pelo menos até este momento, a hipótese de o campeonato estadual não ser terminado dentro de campo. E quem fala sobre o assunto é o presidente da entidade, Adriano Aro. Balança! Na data de hoje, a Federação entrou em contato com a Secretaria de Saúde do governo de Minas Gerais e a sinalização que nós recebemos é que o protocolo da Federação será aprovado ainda essa semana e tão logo ele seja aprovado, como já havíamos dito anteriormente, a Federação irá convocar os 12 clubes do módulo 1 para uma reunião e nessa reunião será fixada a data de retomada do campeonato mineiro. Dentro de um período aí de 25, 30 dias, talvez um pouco mais, é dependendo do que os clubes vão escolher, e serão definidas de duas a três cidades para receberem esses jogos, para que possamos, de fato, daqui a 25, 30 dias, terminar o nosso campeonato em campo. É claro que se, quando chegarmos nessa data, não houver a possibilidade fática de realização das partidas, a Federação irá novamente suspender o campeonato e remarcar esses jogos para o momento em que seja, de fato, possível fazer futebol no estado de Minas Gerais. Tem um detalhe aí, tem um detalhe. A Federação Mineira de Futebol não é superior ao decreto municipal, certo? Se houver um decreto municipal proibindo eventos e atividades, eles não podem jogar. Você viu que o Crivella no Rio adiou por uma semana. Teve um jogo do Flamengo, não sei o que lá, depois ele adiou uma semana para ir depois jogar Botafogo e Bangu, qualquer coisa assim, no Rio, entendeu? Então depende do decreto do município. Se ele for jogar em qualquer cidade, depende. Se o município está aí com o decreto proibindo evento, não pode. A Federação não tem supremacia em cima do decreto municipal. A Secretaria está analisando, né, Mauro? Inclusive o protocolo que a Federação Mineira de Futebol fez, inclusive foi aprovado pelo secretário de Estado da Saúde, o Carlos Amaral. Agora, não adianta marcar a data. Os números são analisados semana a semana e até lá muita coisa pode acontecer. Ele está falando daqui 20, 25 dias ainda. Muita água para rolar ainda, né? Pois é, agora ainda esperando pela volta do Campeonato Mineiro, os jogadores do América sonham, não só com título estadual, mas também voltar à elite do futebol. E também, agora a gente vai ver na reportagem, hein, como é que está a preparação desses atletas. É de um lado para o outro, sem parar e no mesmo ritmo. O América segue afinado, graças a este maestro, o técnico Lisca. O América acertou muito, né, entre trago ele e juntamente com a comissão dele, né? Um cara que eu tenho certeza que vai conduzir a equipe da melhor forma e não me surpreende esses números dele aí no comando do América. O time vinha jogando por música antes da pandemia, liderava a primeira fase do Campeonato Mineiro e ainda sonha com o título. Vai voltar o Mineiro, né, isso é certo. A gente está muito feliz, né? Nosso grupo quer terminar dentro de campo, quer ser campeão dentro de campo, a gente trabalha para isso. Outro objetivo na temporada é subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu vejo a equipe muito forte e muito qualificada, sim. No ano passado, o acesso para a Série A escapou na última rodada, com uma derrota inesperada para o São Bento em pleno estádio Independência. No ano passado, a gente fez um campeonato de muita recuperação, a gente começou muito atrás e é difícil isso, né? E por detalhe, a gente não conseguiu acesso. Eu acho que esse ano a gente tem tudo para fazer um campeonato regular, se manter sempre ali no topo da tabela, que com certeza a gente vai conseguir o acesso. Eu acredito muito no América, né? Não tem estrelão, não tem aí jogadores caros, mas acabou, estava acabando em primeiro lugar no campeonato, o Mineiro, para você ver. E são pontos. Tem camarada aí ganhando 500 mil, 600 mil, 700 mil, e não joga como muitos do América jogam, a verdade é essa, né? Vamos ser sinceros, né? Porque se jogassem, aí mais estariam, é bem mais à frente, né? Mas o América está fazendo um papel muito bonito. No campeonato mineiro. Verdade, Mauro. Agora, na cidade do Galo, gente, o atacante Marquinhos está louco para os jogos voltarem. É que ele tem grandes objetivos com o Atlético. Fala aí, Marquinhos. Sabendo que nosso time pode ir muito longe esse ano, ser um campeão brasileiro, tem muito tempo que não acontece isso. E é um sonho para mim ganhar uma Libertadores, eu ganhei um campeonato brasileiro pelo Atlético. É ansioso para voltar logo a jogar, para poder dar alegria à massa atleticana. É, é o que eu estou falando sempre aqui, né? O duro é você voltar a jogar sem ter uma torcida. É ruim, né? Nossa, como é que deve ser para um jogador ali, né? Tudo vazio, nada. Ali só vai ter, você vai escutar só o seu treinador gritando, só os teus colegas cobrando bola sua, mas não vai ter mais nada, quer dizer, não é fácil para jogador nesse momento. É verdade, Marquinhos. Mas vamos que vamos jogar. O Marquinhos tem sido muito elogiado, inclusive, quando o vice-presidente do Atlético, né? Falou que no coletivo ele arrebentou, está voando. É, o menino é bem dedicado, né? Com certeza. Vamos ver como é que vai ser aí quando voltar, né? O lateral esquerdo, Hulk, de 21 anos, pediu para reincindir o contrato com o Atlético, que tinha validade até 2022 e foi atendido pelo clube. O Galo abriu mão do vínculo para permanecer com 30% do valor do jogador em uma venda futura. Hulk está assinando por três anos com o Porto e vai disputar inicialmente a segunda divisão portuguesa pelo time B, Mauro. É, também é um que veio, não sei por que que veio, né? Não explicou por que que veio. São umas contratações que o Atlético fez, né? Ao longo do ano passado, do ano retrasado, que a gente não entendeu, sabe? Nós falamos aqui, sabe? São pessoas assim que, ah, esse cara jogou não sei aonde, mas ninguém sabia histórico do cara, como veio, o que que jogou, não é? Não é? Aí você vai disputar a lateral com fulano de tal. Mas não explicou por que que veio. Muitas contratações erradas, viu? É, na verdade... Ó, o Atlético, esse Gil, o cara falou, não, tem que arriscar, que futebol é assim mesmo. Mas é muito mais contratação errada do que deu certo. É, na verdade, o Hulk, ele foi revelado pelas categorias de base do Atlético, mas aí ganhou pouca chance ali no time profissional, acabou sendo emprestado pro Paraná. Pois é, e voltou, não voltou, mas ele voltou pra sem jogar. É. Esse que é o problema, não falou por que que voltou. Aí o jogador fica doido pra ir embora, né? Claro, tem que ir embora, ele tem que caçar novos rumos aí, ó. Vamos falar então agora do Cruzeiro, Mauro? Os treinos na Toca da Raposa foram retomados no dia 26 de maio, ou seja, há pouco mais de um mês, né? E hoje nós vamos ouvir o preparador físico do Cruzeiro. O Ed Carlos fez um balanço sobre a situação dos jogadores neste período. Confira. É no esquema do estica e vai que aos pouquinhos todo mundo vai entrando no ritmo ideal. Além dos treinamentos físicos e de força, o grupo já começou as atividades técnicas, sob o comando de Enderson Moreira. Apesar do esforço, por enquanto, nenhuma lesão. Os jogadores foram elogiados pelo preparador físico, Ed Carlos. Tem que enaltecer muito a entrega e a dedicação dos atletas, eles têm sido sensacionais, assim, no que nós estamos propondo. O próximo passo do planejamento é preparar o grupo para atividades mais intensas antes da volta das competições. A gente entra num outro processo agora, que é de controlar. A gente tem que ter um controle importante, porque a gente tem uma temporada toda pela frente ainda. Apesar de a gente já estar falando quase que metade do nosso ano já, mas a gente tem uma temporada toda. Nós temos aí 38 rodadas de campeonato brasileiro, temos Copa do Brasil, temos estadual. Ed Carlos está de olho em um atleta recém-chegado, o lateral direito paraguaio Cáceres. Depois de tanto tempo parado por causa da pandemia, o objetivo é trabalhar a evolução do jogador. A gente vai conseguir evoluir com ele de uma forma gradativa também, sabendo-se do período que ele vinha de parada. Ainda num nível um pouquinho mais baixo do que nós nos encontramos agora no momento. Então a gente vai evoluir com ele gradativamente. É, porque quando voltar o futebol, né, não sei quando, mas quando voltar, o pessoal tem que estar com o preparo físico em dia, porque não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil jogar bola, né, vai ser muito difícil, porque treinamento é uma coisa. Agora jogo de verdade é outro, Zé. E vai voltar tudo ao mesmo tempo, né, provavelmente Mineiro, Copa do Brasil, Brasileirão. Vai saturar jogador, já pensou três campeonatos? Pois é. Em pouco tempo, eu acho que é muito difícil. Vai ser uma lesão atrás da outra, né? Tomara que não, mas... Olha, Mauro, o Internacional comunicou que quatro atletas foram detectados com a Covid-19. O Clube Gaúcho só não revelou quem são os jogadores que estão afastados e passarão por novas testagens. Balança! Na quinta-feira, tivemos um atleta que se apresentou com sintomas atípicos, dolorimento corporal, que nos fez adiantar o que já estava no protocolo, que era fazer uma avaliação viral de PCR em todo o grupo de atletas e funcionários. O que foi constatado? Que quatro atletas deram positivos. Aquele primeiro, mais três que mostraram positivo no exame de PCR. A partir daí, esses atletas foram isolados, foram orientados a ficar somente em suas casas, de preferência no seu quarto. E, obviamente, estamos agora seguindo todos aqueles protocolos das autoridades de saúde. Ou seja, esses atletas vão ficar, no mínimo, 14 dias afastados, vão ficar em monitoração com relação aos sintomas. É importante ressaltar que nenhum deles era sintomático. Sintomático, ou seja, assintomático, né? Aquele negócio pode ter pegado e não sabe o que está. E aí vai passando para um, vai passando para o outro. É complicado. Mauro, para a gente fechar com chave de ouro o nosso bloco, chegou a hora de vermos a rede balançar no futebol europeu. Na Itália, para a própria rede. Diego Costa tentou se redimir nesta cobrança de pênalti. Mas o goleirão se adiantou para defender o chute. Aí o VAR entrou em ação e invalidou a jogada. Na segunda batida, Saúl converteu. Na empenada. 3 a 0. Pina Montini descontou para os visitantes. 3 a 1. Olha, você vê que é o seguinte, né? O Bama de Cristiano Ronaldo fazendo gracinha para a câmera. É, você viu? Você viu? Agora está com um corte de cabelo feio para caramba, viu? Tem que melhorar esse corte de cabelo dele aí. Está muito feio esse corte de cabelo dele. Foi feito em casa, as pressas, olha lá. Rapidinho. Tem que melhorar isso aí, meu filho. Ô Mauro, então é isso. Ficamos por aqui. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais para nós. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijo, gente. Valeu. Amanhã, Gisele, volto com toda a sua simpatia aqui no Balanço para o Esporte.